Cale a boca No primeiro momento essa frase é até dura de se ouvir, mas nesse vídeo eu vou te explicar por que ficar em silêncio é uma dádiva. Não falo isso para você não falar nada, mas para você pensar muito antes de dizer algo, falar de modo certo e na hora certa. Por isso nesse vídeo irei te contar as 5 vantagens secretas do silêncio. Aviso rápido, há momentos que não é sensato ficar em silêncio, mas quando bem feito é altamente benéfico. Por isso é muito importante que você tenha total atenção no vídeo e fique até o final, pois todas as dicas são de extrema importância, do início ao fim. Se esse vídeo é interessante para você, não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sino das notificações, pois toda semana temos vídeos novos com ensinamentos e lições que eu tenho certeza que você não vai querer perder. E ativando o sino você será notificado assim que sair um vídeo novo por aqui. Então deixe seu like como apoiar o canal e vamos para o vídeo. 1. Você parece mais poderoso O autor do livro As 48 Leis do Poder escreveu O poder é, em muitos aspectos, um jogo de aparências, e quando você diz menos do que o necessário, inevitavelmente parece mais poderoso do que realmente é. Você pode ter notado que as pessoas carismáticas e poderosas não falam muito, mas você já parou para pensar o porquê disso? É porque elas ouvem primeiro, analisam e escolhem as suas palavras com sabedoria. É como diz Pitágoras, fique em silêncio ou deixe as suas palavras valendo mais do que o seu silêncio. Pessoas que falam demais acabam sempre falando algo que não era para ser dito e acabam se justificando com maior frequência para se corrigir, e por isso faz que os outros não dêem credibilidade para acreditar e ouvi-los ativamente. Se muitos soubessem como nossas palavras são mal interpretadas, haveria mais silêncio nesse mundo. Pode ter mais peso deixar que todos falem primeiro, e só depois você dá sua opinião no final, com toda ela formada e bem pensada. Quanto menos você fala, mais profundo, enigmático e poderoso você parece ser. Ficar quieto pode ser poderoso. Quando você está em silêncio, outras pessoas podem se sentir desconfortáveis. Muitas vezes elas se sentem compelidas a preencher o silêncio e acabam revelando mais sobre si mesmas. Mas quando uma pessoa quieta fala, ela gera mais atenção para si mesma, pois pode ser um comentário ou uma opinião bem pensada e de alta qualidade, que os outros vão querer ouvir. Número 2. Você aprenderá a ler as pessoas. Ficar em silêncio é outra forma de observar as outras pessoas. Isso pode permitir que você saiba se a pessoa está falando a verdade ou não, só por sua linguagem corporal, e também pela maneira de como ela fala. O silêncio leva o interlocutor a preencher o vazio, compartilhar mais informação e explicar com mais detalhes. Quanto mais a pessoa fala, mais ela corre o risco de divulgar muita informação, dar pista sobre sua estratégia e cometer erros. Existe uma frase que resume bem isso. É melhor se calar e parecer um idiota do que abrir a boca e não deixar dúvidas. Uma vez que a palavra é lançada, é difícil voltar atrás para se corrigir. Geralmente pode ser tarde demais. O melhor mesmo é se controlar. O silêncio também oferece a vantagem de poder ajustar sua fala de acordo com o que é falado pela outra pessoa. A vantagem de ouvir é ter tempo para pensar, adquirir as informações que possam complementar a sua fala, definir estratégias e aprimorar os seus argumentos. Ficar em silêncio e falar quando necessário permite você digerir as informações e se adaptar à discussão conforme elas se desenrolam. 3. Depois que as palavras saem, você não pode retirá-las. O silêncio é uma excelente maneira de manter o autocontrole. Na vida passamos por certas situações onde pessoas podem nos maltratar com palavras. E nesses momentos sentimos um grande desejo de revidar. Isso é completamente normal, mas sempre é bom pensar antes de tomar qualquer atitude ou ação, pois você pode até se sentir satisfeito no momento que revidou. Mas cada ação tem uma reação. 4. Servir ao seu ego apenas te afastará dos seus desejos e sonhos Escolha o silêncio em vez de deixar escapar sentimentos impensáveis e dolorosos que não são exatamente como você se sente no grande esquema das coisas. Quando você sentir a necessidade de dizer algo indelicado, respire fundo e pense nas possíveis consequências de suas palavras. Você não vai querer dizer algo que se arrependerá no futuro. O sábio nunca diz tudo o que pensa, mas pensa tudo o que diz. Segure sua língua e acalte-se. E então, respeitosamente, mantenha-se firme. Certifique-se de ter uma resposta estratégica em vez de apenas desabafar suas emoções. Mesmo que a outra pessoa esteja errada, dar razão às suas emoções pode piorar a situação. Aborde a situação da maneira mais adequada possível e tome as medidas certas cabíveis. Porém, se você é maltratado com frequência, a melhor opção é se afastar. Número 4. Você será um ótimo ouvinte e as pessoas vão adorar conversar com você. Ser um bom ouvinte é uma das habilidades mais importantes e encantadoras que alguém pode ter na vida. E isso é uma característica rara que vai te destacar das outras pessoas, porque poucos de nós sabemos como fazer isso. Não porque somos maldosos, mas porque ninguém não nos ensinou como é. Além disso, poucas pessoas nos escutaram suficientemente bem. Então, entramos na vida social sedentos para falar e falar em vez de ouvir, para conhecer as outras pessoas, mas relutamos em escutá-las. Sendo assim, a amizade acaba se transformando em um egoísmo socializado. Se você já leu o livro de Dale Cartner, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, você deve se lembrar de um trecho da história dele conversando com uma pessoa que vendia flores em um jantar. Dale estava ouvindo o tempo todo, enquanto escutava outra pessoa falar e falar sem parar. No final da festa, ele disse que Dale era uma das melhores pessoas que ele já tinha falado. Dale foi elogiado por ficar calado a maior parte do tempo, e você pode replicar a mesma situação. As pessoas querem ser ouvidas e compreendidas. Ao você ficar em silêncio e ouvindo, você fará as outras pessoas se sentir bem enquanto falam. Se você se sentir confortável falando menos e ouvindo mais, parecerá mais carismático. Quando estamos na companhia de pessoas que realmente nos escutam, sentimos um prazer muito grande e, como florista, muitas vezes não percebemos o que exatamente a pessoa fez de tão bom. Ao prestar atenção estrategicamente em nossos sentimentos de satisfação, podemos aprender e ampliá-los e oferecê-los aos outros, que notarão e solucionarão. O silêncio pode ser seu melhor amigo durante as negociações. Diga alguma coisa e feche a boca, e deixe a outra pessoa tirar suas próprias conclusões. O seu silêncio mostra que você está confiante no que acabou de dizer, e que respeita a outra pessoa o suficiente para ouvir o que ela tem a dizer. Nas negociações, ambas as partes querem algo da outra pessoa. Pausas longas são estranhas e desconfortáveis para ambas as partes. Se você se sentir confortável com o silêncio, terá vantagem na negociação. É da natureza humana preencher o vazio. Isso faz com que a outra pessoa fique nervosa e possa ceder o que você quer. O silêncio fará parecer que a outra pessoa precisa de você mais do que você deles. Você também pode usar o silêncio para planejar o que vai dizer a seguir. Se você acabar falando muito, o outro lado pode perceber que você que está nervoso, e eles terão a vantagem nas negociações. Então, fique calmo. E agora uma dica bônus. Número 6. O silêncio impacta suas palavras e chama a atenção. É importante fazer pausas para seguir suas frases. Quanto mais pausas você faz, maior é sua chance de ser compreendido pela outra parte, e portanto, envia a mensagem certa. Se você durante uma conversa é o único que quer falar e quase não dá oportunidade de falar para o outro, a atenção deles para você na conversa diminuirá. O silêncio entre as frases dá mais clareza ao seu discurso. Evite que o ouvinte perca o interesse. No entanto, você pode variar a duração das pausas para enfatizar um determinado assunto. O silêncio também pode ajudar a ganhar ou recuperar mais atenção quando alguém está dominando uma conversa, e pode interromper um ataque verbal e fazer o falante perceber que sua ação é inadequada. Usar pausas e silêncio é diferente de gaguejar ou ter hesitações na fala, que afeta a compreensão do público. E eu era um cara extremamente tímido e mudei o meu estilo de vida aplicando técnicas que aprendi. Espero que essas vantagens secretas do silêncio possam lhe ajudar nas suas relações interpessoais. E você, é uma pessoa que fala muito ou é uma pessoa mais calada? Qual é o ensinamento que mais impactou você? Comente aqui embaixo. E você, é uma pessoa que mais impactou você.